Ele foi seminarista, foi membro do Conselho Nacional de Serviço Social do MEC, já foi reitor da Universidade Estadual Vale do Acaraú e da Universidade Regional do Cariri e hoje defende a bandeira da educação no Parlamento Cearense. Nosso convidado da semana é o deputado estadual, professor Teodoro, do PSDB. Tudo bem, deputado? Tudo bem. Na verdade, o seu currículo é bem mais amplo, mais vasto, e daí a gente teve que buscar alguns requisitos para a gente dar continuidade aqui à nossa entrevista. Deputado, como é que foi essa transição de um seminarista, um quase padre, até ser um homem público? A minha vida, eu comecei tendo uma influência muito grande em casa, quando menino, eu tive uma influência grande da minha mãe no aspecto religioso, que me conduziu a ir até ao seminário, ou seja, estudar no seminário. São José de Sobral, depois no seminário da Prainha, aqui em Fortaleza, em seguida no seminário regional de Olinda e Recife, e finalmente, para concluir meus estudos de teologia na Universidade de Guilherme, em Roma. E, por outro lado, o meu pai era chefe político do PSDB, em Heriutaba, ele que herdou do meu avô, que foi o fundador de Heriutaba, o coronel José Teodoro Soares, e, portanto, uma influência dentro da minha própria família política e religiosa. Então, indo para o seminário, eu recebi uma formação, sobretudo ditada por Dom José Tupinabá da Frota, que esse grande bispo, o segundo construtor de Sobral, exerceu uma influência muito grande na área da religião, na área cultural, na área educacional, e também político, um homem que tinha realmente uma ação política em todo o estado do Ceará, e uma formação que lhe dava esmeralda a seus seminaristas. Portanto, eu fiz meus estudos secundários, educação básica, educação média em Sobral, e vim, portanto, depois fazer filosofia em Fortaleza, em Recife, quando, então, eu fui concluir meus estudos em Roma. Então, essa foi a minha trajetória rápida, chegar até Roma, terminei a teologia, num momento espetacular da igreja, que era quando foi aberto o Conselho Vaticano II, em 11 de outubro de 1962, quando, então, eu começava a teologia na Universidade de Gorina. Acompanhei toda essa transformação da igreja católica, notadamente a partir do Vaticano II. É nesse momento que eu saio de Paris, deixo o seminário e vou para a França, saio de Roma e vou para a França estudar ciências políticas, quando também tive uma grande chance de acompanhar o que estava acontecendo na Europa. Participei do movimento de maio de 68, foi uma ruptura, eu diria, uma ruptura do mundo com relação à verdadeira revolução provocada pelos estudantes, seguida por todo mundo, não só nas próprias, os operários, os intelectuais, em Paris e na França, e depois nos outros países, essa repercussão do que aconteceu. Uma mudança dos costumes, uma mudança de encarar a política, uma busca de uma nova sociedade que fosse mais próxima do povo. Isso exerceu e continua exercendo uma influência muito grande em toda aquela juventude que participou na França desse movimento. Terminados meus estudos, eu voltei e comecei, portanto, uma outra na área profissional a trabalhar nas universidades. Entrei na Universidade Federal do Ceará, fui por um tempo a convite do Ministério da Educação a implantar a Universidade Federal do Piauí e de do Piauí eu fui convidado para trabalhar em Brasília. Chegando em Brasília, eu trabalhei no Ministério do Interior, no projeto Rondon, quando então mantive o contato com todas as universidades do país e com os jovens, uma experiência muito boa, muito edificante, e do Ministério do Interior eu fui para a Secretaria de Planejamento da Presidência da República trabalhar na área de reforma administrativa. Quando então o ministro Eduardo Portela, quando iniciou a sua experiência como ministro da Educação, eu fui trabalhar no seu gabinete como chefe de gabinete, subchefe de gabinete e secretário-geral adjunto. Uma experiência muito rica, mantive e intensifiquei o contato com as universidades de todo o país, sobretudo universidades federais. Quando então, com essa, adquirir essa experiência, eu vim, voltei para o Ceará. Chegando ao Ceará, convite do governador Tasso Vereissati, eu pude trabalhar na programação da Secretaria de Ação Social. Foi nesta oportunidade que o reitor, o então reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Martins Filho, ele que era considerado por todos nós o reitor dos reitores e que deu um grande contributo ao ensino superior no estado do Ceará. Foi realmente o reitor primeiro e intensificou, consolidou a expansão da própria Universidade Federal do Ceará. Ele me convidou para que eu pudesse implantar um projeto de uma universidade regional no Cariri e pediu para que eu fosse para o Cariri e implantar aquele projeto de uma universidade regional. Eu aceitei o convite, o governador me convidou e me nomeou como reitor protêmpore. Durante três anos, eu fui reitor protêmpore na Universidade Regional do Cariri, situada em Crato, Juazeiro e Barbalha, e foi uma experiência maravilhosa, em que ali, uma área muito rica culturalmente, e aquela universidade foi implantada e tive, portanto, condições de negociar com a Diocese do Crato, adquirir o curso da Faculdade de Filosofia da Diocese do Crato, bem como incorporar à nova universidade cursos da UES que eram instalados tanto em Crato quanto em Juazeiro. Então, fui criada a URCA e durante três anos eu tentei consolidar, trabalhando a cultura regional, trabalhando, por exemplo, fatos e homens do Cariri. Eu tive a oportunidade de realizar vários seminários sobre essa figura exemplar, diria eu mesmo, santo do Nordeste, que foi o Padre Cícero. Fiz dois seminários internacionais com a participação de teólogos, sociólogos, antropólogos, psicólogos de praticamente boa parte das universidades brasileiras e mesmo de fora, e que exerceu uma grande influência. E a partir de Juazeiro, essa cidade maravilhosa, que é um verdadeiro caldeirão cultural, onde pode se expandir. E a própria região do Cariri, que exerce uma influência muito grande em toda aquela região, limite entre Pernambuco, Paraíba, Piauí e Ceará. Portanto, uma experiência muito importante. Passados os três anos, eu fui novamente convidado pelo governador Tasso desta feita para voltar para a minha terra, Sobral, que eu amo muito, e que Sobral eu voltei como se fosse uma missão de pagar, retribuir aquilo que eu tinha recebido da minha formação no seminário São José de Sobral, que é situado na Betânia, que foi esse grande trabalho feito por Dom José de Tupinaba da Frota. Então, aceitei, sucedeu o Padre Sadoc, que foi o grande idealizador e criou a nossa Universidade Estadual, a Vale do Acaraú. Então, durante 16 anos, eu fui reitor e tentei intensificar, reconhecer a uva e, ao mesmo tempo, expandi-la. Com o reconhecimento, a uva se consolidou em Sobral e nós levamos o curso da uva, sobretudo a 140 municípios. E aí, o grande efeito da uva foi a interiorização do ensino superior. E, nessa oportunidade, eu tive a ajuda, sempre presente, do governador Tasso, esse grande incentivador da interiorização do ensino superior, do governador Ciro, e em Sobral, do então prefeito Cid Gomes, que, juntamente com o Dom Aldo Pagotto, bispo de Sobral, nós fizemos uma parceria, os três, a Prefeitura, a Uva e a Diocese, trabalhamos para consolidar essa Universidade Estadual Vale do Acaraú. A Uva, fazendo de Sobral, uma verdadeira cidade universitária, projetando os seus cursos em toda a região, em toda a região norte, e, como houve ou se realizou um grande sucesso com os seus cursos, ele se expandiu para além da região norte, para todo o estado do Ceará e para nove estados da federação. Tal sucesso dessa consolidação, sobretudo na formação de professores. Isso, portanto, foi a minha trajetória nessa área do ensino superior, culminando, portanto, com o meu mandato, que eu terminei em 2006.